Hoje é o dia nacional da adoção. Mais de 4 mil crianças esperam na fila para serem acolhidas por famílias interessadas. E para incentivar esse ato de amor, o governo federal lançou uma campanha nas redes sociais com orientações. E a adoção de crianças com deficiência também é uma realidade no país. Veja na reportagem. Há 4 anos e meio, a família da pedagoga Taisi cresceu. Ela tinha um filho biológico e decidiu adotar o pequeno Samuel com um ano e meio de vida. Ele nasceu prematuro e com paralisia cerebral. Samuel não falava e nem andava. E o acolhimento fez a diferença. Hoje ele anda, corre, pula. A gente é que não dá conta de acompanhar. Ele tem deficiência intelectual, está sendo atendido em classe especial, numa escola pública, muito bem acolhido pela escola e continua sempre surpreendendo a gente. A pandemia teve impacto direto nas adoções. Os fóruns ficaram fechados e as visitas de assistentes sociais e das famílias foram suspensas. Com isso, segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, nos últimos dois anos, o número de adoções no país caiu 50%. Dados atualizados mostram que mais de 4.700 crianças estão em processo de adoção e outras 4.000 estão à espera de um lar. Cerca de 16% delas têm alguma deficiência ou doença rara. Ainda de acordo com a pesquisa, o perfil de preferência das famílias é por crianças de até 8 anos de idade. Hoje, dos mais de 33 mil pais que buscam um filho, apenas 5% aceitam crianças com deficiência. Mas o governo federal vem desenvolvendo políticas para que crianças e adolescentes encontrem um lar. Vídeos e cartilha digital podem ser encontrados no portal do governo, com informações sobre os passos da adoção. Tenho o propósito de dar um pouco mais de luz a esse tema e trazer a questão, a discussão na sociedade, esclarecendo algumas dúvidas que as pessoas têm a respeito do que é a adoção e, particularmente, do que é a adoção de uma criança com deficiência e com doença rara no nosso país.